A voz do Stallone é uma voz mais trabalhada. Oi, tudo bem? Estamos aqui, vou seguir esse caminho e tal. Essa é a voz do Stallone, cara. Eu tô conversando com vocês aqui usando a voz que eu utilizo para dublar o Stallone. A do Morgan Freeman é uma voz um pouco, um tom acima, né? Bom, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Quero comunicar a todos vocês que a partir de agora será decretado um blackout, um lockout, enfim. É um tom um pouco acima. Dublei também o Schwarzenegger no filme O Sexto Dia, o filme da contagem. Depois eu dublei também ele num filme recente agora, Killing Gunter, uma comédia que ele participou. Um filmezinho também, classe B ou C. E Maggie, contagem também. Dublei, eu acho que o Júnior não pôde dublar por alguma razão, aí eu fui chamado para fazer. O Sexto Dia, com certeza, o Júnior estava viajando pela Europa, pela Disney na época. E aí eu fui substituir ele para esse filme do Sexto Dia, que retratava a clonagem. Ele e o clone, né? Então eu dublei os dois. Foi bacana. Mas aí a minha voz praticamente normal, não tem muita firula, não.